Mãe! Carrega o meu portátil! Vem carregando o portátil, velho! É! E cadê o celular? Cadê o celular? Mãe! É trabalho! Calma uma! Mãe! Tá chorando aí? Não! Oxilo, não fica triste, né? Olha aí! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Calma, 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 calma! Gente, é... Sabe que oração agora? Sabe que oração? Meu Deus! Agora já são 6 horas da noite! Olha como vocês podem ver! E do nada chegou essa encomenda aqui na minha casa! Meu Deus! E assim, gente, isso aqui é um celular! Aí vocês vão me perguntar... Ah, de onde? De quem é esse celular? Eu sei que vocês já conhecem... Luma, que é minha sobrinha, né? Pra quem não sabe... Eu já gravei vários vídeos com ela aqui no canal! Então, eu já gravei vários vídeos com ela, entendeu? Material escolar... Eu nunca... Então, vocês já sabem mais ou menos quem é! Esse celular é dela! E aí, como eu sou um youtuber... Tive uma ideia de trovar ela, gente! Eu vou trovar! Ela não tá aqui, tá na outra casa! Por isso que eu tô gritando desse jeito, entendeu? E ela já sabe que nós vamos fazer um enigma! Só que ela não sabe que quando ela achar o celular... Ela vai pegar, abrir e achar uma pedra aqui dentro, gente! Uma... Meu Deus! Eu nem imagino a reação dela! Sério mesmo! Porque aí... Eu já comprei até com minha mãe... Tipo assim, dela falar que é verdade... Que foi um golpe... E aí vai ter que denunciar... Vamos falar... Eita, mano! Eu só sei que nós vamos ter que fazer ela acreditar, entendeu? Que veio realmente uma pedra! E agora, ó... Eu tenho que achar... É uma pedra aqui! Já é de noite... Já é de noite... Eu não tô enxergando mais nada aqui, velho! Mãe, onde é que eu achar uma pedra aqui, hein? Eita! Essa é a pedra aqui pra botar tudo coisas! E é doido! É não! Tem que ser uma menorzinha um pouco! Pior que tá tudo molhado porque tá chovendo, gente! Aí eu não sei! É, eu vou quebrar um pedaço de teia! Aí! Eita, eu vou quebrar mais um pouco! É, essa tá ótima! Essa tá perfeita! Pronto! E agora, eu vou esconder essas coisas aqui... Pra ela não desconfiar em mim... Que tá quebrada! Deixar aqui! Ó, gente! Vou... Mano, tô nervoso! Ó, vou abrir aqui a caixa junto com vocês! Só que eu tenho que abrir com cuidado! Porque tipo assim, depois eu vou fechar de novo ela, né? Tcharam! Gente, já abri essa parte! Olha bem esse negocinho! Eita, que lindo! Mano, olha pra isso! Senhor! Bonitinho o celular, viu? Mano, o que é isso que vem aqui, hein? Tem uma bateria também, ó! O celular! Uma bateria portátil! Ó, gente! Aqui dentro da caixa vem esses negócios, esses plásticos! Aí eu vou deixar esse negócio também! E vou deixar essa caixa aqui! Para, tipo, acreditar mais ainda, entendeu? E vou... Ó! Vou colocar a caixa e vou botar a pedra! Peraí! Vou botar aqui embaixo! Ó, gente! Vou botar as coisinhas também! Eita, meu Deus! Mãe, quando ela ver isso aqui, hein? Ela vai chorar! E agora eu vou fechar com a fita adesiva, gente! Agora pra mim achar essa fita adesiva de Eduarda... Mano, não tô conseguindo! Galera, pronto! Já fechei, ó! E como é que ela vai desconfiar, ó? Tá vendo, ó? Tudo bonitinho, tudo certinho aqui! Não tem como pensar que, né? Não veio assim! E o celular já tá aqui, gente! Agora eu vou ter esconder esse celular! Vou botar sabe aonde? Ai, meu Deus! Botar aqui dentro! Não! Aqui elas vão achar no Enigma! Botar aqui, ó! Lá em cima, aqui em cima! Que ela não acha nunca aqui! Não, mas é pra ela achar a caixa! Porque vai que ela mexe ali na... Coisa! Pronto! Aqui ela não pega mais nunca! Olha, gente! E agora eu vou fazer o quê? O Enigma! Rapidinho aqui eu vou colocar as coisas! Pra ela, tipo, tentar procurar, achar a caixa! E no final... Pá! Ela tem um impacto! Que veio uma pedra no celular! Olha, galera! Vou esconder aqui uma das pistas! Depois eu volto pra chamar elas! E começarmos o vídeo, tá bom? Tchau! Gente, agora eu tô aqui na rua! E elas vão vir ali agora! Porque elas estão na outra casa, né? Da vizinha! Agora elas estão vindo! Vamos lá! Aqui! Pode vir! Venham! Mano, tá tudo em nós! Ai, pode entrar! Ó, gente! Essa aqui que é... A ganhadora do celular! Eu nem vi, sei lá! Só vi a caixa! E essas aqui são as amigas dela, né? Kimberly e Marília! Então, amor! Vocês três, na verdade, vocês três vão ter uma dica! A primeira dica é... No escritório! Elas podem me ajudar? No escritório! No escritório! Podem ir! A primeira dica, né? Depois vocês que se virem e falam a minha! Elas podem me ajudar, né? Pode! Vocês nunca vão achar! Aqui dentro da caixa do... Olha! E não é nem tantas dicas, gente! Não, dentro de caixa não tá, não! Não é nem... Porque se você procurar em todas as caixas... Ah! Achou! Achou bem! Eu ia procurar dentro! Bota aqui em cima! Mano! Leia, leia! Queria virar um cachilo? Cochilo! Cochilo! Queria virar um cochilo! Nós temos um quarto! Aí que você vai ter que se virar, né, Kid? Vamos procurar no quarto! Procure no quarto do... Lá do quarto do fundo, vocês duas! Ah, não! Que mim foi a mais esperta, velho! Não, as duas foram procurando... Não, as duas foram procurando... Não, cochilo! Também tudo! Poxa! Poxa! Assistir TV agora não seria uma má ideia! Televisão! Funcionou? Não, velho! Tá sendo muito rápido! Muito rápido! Ela achou... Foi muito fácil! Eu... Eu vi ali na hora que eu da Rovinha, eu fiz alguma coisa branca! Acabei de comer aquele bolo delicioso! Agora eu vou escovar meus dentes! Banheiros! Ahn... É! Ai, meu Deus! Será que ela vai achar? É! Vamos ver esse daqui! Eu vou ver! Que esse daqui tem mais esconderijo! Poxa, velho! Não! Caramba! Agora... Ó! Agora... Agora é... Agora é... A mais difícil! A mais... Sou verde! Pelo menos eu acho, né? E gosto da água! Mas... Tomo... Também... Amo um... Sol... Sol... Meu Deus! Eita! Olha a planta! Olha o tanto de planta que tem aqui na minha casa! Eu vou achando que é a minha... Mas também pode ser como ele é esperto e pode botar naquela sala de alto! É! Será? 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 Mano, acho que vai demorar, hein? Vou ligar a luz! Liguei a luz, Marília! Será que é implanta, mano? Será? Não! 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 Sou verde e gosto da água! Mas... Também amo um solzinho! Eu quero ainda confundir a muita ideia! Mas não! Achei! Achou nada! Não! 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 Eu falei que essa era a mais difícil! Eu falei! Meninas! Me ajudou! Eu também fui um maquinto e repete! Desculpa! Eu achei! Eu pensei que você não ia achar, velho! Ela estava procurando aqui nas plantas, mas não achou! E aí eu pensava que ela não ia ir atrás! mais agora vamos abrir para ver velho eu tô ansioso para ver sei lá como é que é não bora para lá bora para lá ó gente a caixa eu nem mostrei para vocês como era como é linda o ano perfeito aqui vem o papel é cuidado e volta aqui cuidado com a faca também cuidado viu o nome do outro lado é o meu irmão eu vou carregando o portátil é E cadê o celular? Cadê o celular? É trolagem. Cadê o celular? Não, é trolagem. Luma, como assim, velho? Cadê o celular? Mãe! Oi, vem uma pedra, mãe. Vem uma pedra. Acosta é bonita. Olha o que veio. Véi. E tava fechadinho. E tá Luma? Não, não, não. Tá bom fechadinho a caixa. Vem, Luma. Eita, não. E tá na caixa da Magalu. Na caixa da Magalu. Vem com a Magalu, gente. Vem até com isso. Eu vou denunciar. Vem até com isso. Vem o celular, regou no portagem uma pedra. Pagou 1.700 reais só pra isso. Mano, e agora, Luma? Eu pensei que era... Mantou o beijo, velho. Eu não vi a pedra, então pensei que era trolagem. R$1.700. 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 R$1.700 só pra receber uma pedra. R$1.700 só pra receber uma pedra. Mano, olha o que veio. Ainda bem que eu tô gravando pra mostrar. Gente, eu vou denunciar a loja. Mano, só veio... Eu vou denunciar, sério. Vem, eu tô... Não, você é mentira. Não é, velho. Não é, velho. Não é, velho. Vem, não é não. Pode chamar a sua mãe. Ele não ia achar. Liga aí pra sua mãe. Liga pra sua mãe pra você ver agora. Ele não ia achar isso. Liga aí. Ele não ia achar isso. E agora, Luma. Liga aí pra sua mãe, velho. Liga aí. Eu acho que foi assim. Eu acho que primeiro vencerá o celular. O sol carregado do portátil. Mas pra vir uma pedra. É, uma pedra. Não faz sentido. Uma pedra em forma de celular. Vem, Luma, vai ter que falar com sua mãe. Liga aí logo pra sua mãe, velho. Eu vou denunciar mil dias pra chegar uma pedra. Você não tem nem idade pra denunciar. Você não tem nem idade pra denunciar. Você não tem nem idade pra denunciar. Você não denuncia. Você não tem nem idade pra ver. Porque não é possível, não. É uma coisa dessas. Cuidado, Luma. Com a bateria. Cuidado. Será que no meio do caminho aconteceu alguma coisa? Porque, tipo assim, o povo do Correio, não sei se você sabe. Tipo, rouba. Quem trabalha no Correio, entendeu? Tira. E bota de volta. Pode tirar o aparelho e tirar. E botar alguma coisa. Fazer alguma coisa. Velho, eu tô gravando tudo. Ainda bem que eu tô gravando. Porque aí nós denuncia, velho. Luma, não tá nem triste. Mas eu tô assim, meu coração. Luma, quase chorou. Chorou essa chorarão. Ela tá quase chorando. Deveu essa chorarão. Agora também uma pedra. Coteadinha da menina. Meu Deus, velho. Recebeu uma pedra. Maldada. Mãe. Maldada é o celular. Veio uma pedra. E não o celular. E só meu carregador cortado. Eu vou denunciar. E olha o que veio ainda. Que não dá nem pra usar no seu celular, Luma. Veio um negócio pra usar no celular. Não foi. Nós vamos denunciar, mãe. E agora, hein, Jéssica? E agora o que nós faz? Veio o carregador cortado em uma pedra. Eu vou denunciar. Você, né? Aguenta, eu tô dizendo pra ser feliz. Tão feliz. Veio um tijolo. Um tijolo, não. Não tem a estelha. Veio uma metade nenhuma. Mas você não já comprou na Magalu? Já comprou? Pois é. Mas às vezes pode ter sido tipo o correio. Alguém que trabalha no correio ter feito isso. Tirado do celular e colocado alguma coisa pra roubar. Nessa caixa, olha. Não tá a caixa toda cheia de papel. Só tá metade. Só tava aqui em cima, olha. A caixa de papel. Será que essa é a Magalu? Será que essa é a Magalu falsa? Não, era a Magalu, mas eu comprei uma coisa. Foi roubo. Depois... Bora lá, Luma. Sua tia, pra ela falar. Não leva a caixa, não. Deixa aí. Porque tem que levar a caixa. Não leva o tijolo. Pra, tipo, voltar pro correio. Sabe o que eu vou fazer? Deixa a caixa. Não pode amassar. Se não tem, vou cabra na cauda da Magalu. Bora lá, Luma. Falar com sua tia. Mano, velho, eu tô beijo até agora, velho. Eu também. Eu também. Senhor Deus. Senhor Deus. É isso, amanhã acho que não vai dar mais mil. Tá te seducionando. Véi, e se a Magalu não resolver, hein? O que? Olha a Magalu. Eu tava achando que era... Eu tava achando que era coragem, mas... Mas não é, porque dava toda implasticada, cara. Não era. Diga o que vai acontecer. É, eu tô besta, Sérgio. Eu tô besta. É mentira, né? Não. Não. Vem uma pedra. Eu gra... Plástico da Magalu e tudo. Eu gravei tudo. Eu gravei tudo. É mentira, amiga. Vai falar tudo. Pega manual, instrução. Foi. Agora mexa no celular. Numa quatro horas. Uma pedrinha. Uma pedrinha. Uma pedrinha. É. Tem que procurar a gente. É. Tem que procurar a gente. É. Você tá rindo. Cadê a outra casa? Não é porque eu tô rindo. Que outra casa? Mãe, fala a verdade. Você viu eu mexendo? Eu só tava tipo fazendo o enigma. Aqui com... E nada mais. Oxi. Nós já tinha falo. Tem que ver, velho. Ainda bem que ela... Ainda... Pelo menos o carregador presta. É. Pelo menos o carregador presta. Pelo menos o carregador presta. Pelo menos o carregador presta. Mas só quer 200 reais. Só pra ser pro seu pai. É. Só pra ser pro teu pai. É. Se ele estivesse lá, o homem foi entregado lá em casa. Se o homem ainda estivesse lá, não podia abrir junto com ele. E ele queria dizer. Era. Era o certo. Mas o pai de Luma veio e foi aqui em casa. Ele deixou o celular junto com as coisas que tinha chegado também de manhã. A coberta. Gente. Oi. Eu vou parar até de gravar, velho. Porque eu fiquei até besta. Fiquei besta. Besta. Besta, velho. Como é que pode uma coisa dessa, hein? Véi. Viva assim. Você pensou que era trollagem. Não era? Não. Mas todo mundo pensava que era trollagem mesmo. Eu não tô acreditando não. Meu Deus. Nem eu tô acreditando, velho. Eu tô acreditando que não apenda. Caralho. Só vou falar depois. Depois, isso é difícil. Não vai passar mais tempo. 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 Tem um tijolo no pé do celular. Ficamos roubado. Tem um tijolo no pé do celular. Olha o que veio, né? Olha. Bateria no tijolo. E eu não comprova no celular. É. É sério. E eu não quero fingir. Eu não quero fingir. Eu não quero fingir. E eu? E eu? Essa questão é a minha. Essa questão é a minha. Essa questão é a minha. Com plastiquinho. Com plastiquinho tudo. Já deixou. Eu tenho a droga. E ele não tem isso. Só fechou isso. Só deu o carregador pra você. E nem três. E eu não quero fingir. 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 Oi, Gina, trolagem! Não! Tá chorando? Não! Não! Oxe, Luna, não fica triste não, velho! Não me foi! Não, eu falei, vem aqui pra gravar! Ok, já tinha terminado! A parte que eu me queria pra você cruzar! Não comprei nesse site! Não é trolagem! Vocês pensaram que era o que? A bichinha chegou e ficou feliz! Foi! Nós chegamos, nós chegamos gritando! A gente ficou teada! Ela disse! Eu falei assim, vem aqui, mas é pra terminar de falar! Como é que você tá, Luna? Tô triste! Eu também! Comprar um celular! Eu também tô triste! Por fato que ela disse que o celular velho dela ia vir pra mim! Eu também tô triste! Gente, não compre nesse site! Se comprar, tenha cuidado! Fale! Gente! É pra Luna! Eu sabia! Não! Eu sabia! A melhor! A melhor! A melhor! A melhor! A melhor! Primeiro, eu tinha falo só com a mãe de Luma, né? Com a mãe dela, dizendo que ia fazer essa trollagem! Aí, mas eu não tinha falo com o pai de Luma ainda, cara! Aí, ele chegou ali do nada! Aí, cara, eu não sabia nem o que diz! Eu digo, meu Deus! O pai de Luma tava até acreditando! Eu digo, eita! Agora vai dar B1! Agora vai dar B1! E eu nem tinha falado nada! Eu não tinha falado nada! Véi, não! Não foi por aqui! Foi por aqui! Foi por aqui mesmo! Só que vocês abriram pelo lado que veio normal e vocês nem desconfiaram! Só vou devolver amanhã o celular! Não! Por favor! O celular está em cima de vocês! Aqui! Você quer me matar do coração! Oh! Eu tô mentindo mais nada! Já falou pra Linha? Já! Eu falei pra todo mundo! Só não sabia vocês! Meu! Uou! Vai ter que abrir aqui agora pro povo ver! Meu Deus! Eu nunca ganhei a sala na África! Mano, deu muito certo! É a trollagem! Eu tô muito feliz com essa trollagem! Meu bebê! Oh! Que chique! Agora é... cuidado 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 pelo amor que Deus velho é bonito viu que será lindo é esse meu Deus é que muito lindo ó mano a melhor trollagem cuidado olha se vocês derrubar se ela já era não é muito ele é muito frágil o pai de Luma o pai de Luma olhou com a cara assim bicho eu digo não meu Deus o que que tinha combinado com o pai de Luma olha gente acabei de terminar fazer as configurações iniciais aqui que ela não sabe nem fazer a bichinha quase deu um infarto e voltou ao meio tempo meu Deus que eu te amo mas então né gente esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado que eu amei fazer trollagem meu Deus se vocês quiserem mais trollagem por aqui vou deixar aqui nos comentários ideias né que eu posso estar trazendo para vocês também um beijão tchau e até o próximo vídeo